Oi galeris, fiz uma enquete com vocês no Instagram, perguntando se vocês já tinham feito merda no cabelo durante a quarentena. Bom, até o momento que eu tô gravando o vídeo, tá assim, estourada de gente que diz que sim. Como vocês já devem esperar, eu sou uma pessoa que gosta de mudanças radicais, né? Então assim, muito difícil ser radical depois de ter o cabelo raspado, tirando o fato de raspar zero, que é uma coisa que eu já cogitei, mas acho que não farei. Então assim, tem um negócio que eu estou pensando já há alguns anos eu venho querendo fazer isso, porém durante a quarentena eu fiquei mais animada pra fazer, sabe? Então, é isso. Meu cabelo tá na cor natural, a última tinta que eu usei foi o vermelho. Eu não sei, gente, eu usei essa tinta por muito tempo, mas aí eu voltei a usar e eu, assim, apesar de gostar muito da cor e tudo mais, com o cabelo raspado, como você tem pouquíssimos centímetros de cabelo, a tinta abre muito fácil, então o cabelo fica neon com facilidade. Então assim, não curti tanto. Não sei nem se vou conseguir finalizar essa tinta. Daí peguei um bode e aí o que eu fiz, gente? Comprei um tonalizante de uma cor muito aleatória. Lá no Instagram vocês vivem falando pra eu pintar o cabelo de rosa, mas rosa não é nem de perto uma das cores que eu cogitaria pintar o cabelo. Eu sempre fiz, cortei o cabelo em casa, pintei o cabelo em casa sozinha, aprendi a fazer essas coisas muito cedo. Então vai ser isso que faremos hoje. E é isso. Eu não vou ficar ensinando nada pra vocês, porque eu não vou ensinar, eu só vou mostrar. Então, bora comigo ver a merda que eu vou fazer no meu cabelo. Eita, que eu tô gravando esse vídeo meio de qualquer jeito. Tô deixando o descolorante no cabelo agir. Assim, de longe ele já tá meio amarelo, sabe? Mas eu vou deixar mais tempo. Deve ter no máximo 10 minutos, então eu vou deixar mais um pouco, para ter certeza. Vocês podem ver que ficou meio cagado aqui no contorno do rosto. Eu vou descolorir de novo? Não. Ai gente, dá aquelas pinicadas, né? Na cabeça. Então assim, a última vez que eu descolorei o cabelo faz uns 7 anos, gente. Muito estranho me ver assim. Então, vamos tonalizar. Vou mostrar pra vocês o tonalizante. Sim, que eu estou animada. Mais uma vez, Camaleon Color aqui no canal. Urso Polar. Esse tom, como vocês podem ver, é cinza. E esse produto é uma máscara pigmentante. Então, não tem amônia nem nada. Então, ele dá uma ajudada no cabelo, assim. É uma cor fantasia. Isso aqui não pega em cabelo virgem. A não ser que seu cabelo seja muito claro, mas eu também não sei. E bora lá. Eu quero que fique cinza igual a embalagem. Não sei, gente. Eu não me preparei pra isso. Eu não sei se eu vou... Eu acho que eu não vou diluir. Mas vamos ver o que eu vou fazer. Ai, gente. Eu não tô levando fé nisso aqui. Tipo, meu cabelo tá muito amarelo. E... Não sei. Não tô levando fé. Acho que vai ser real oficial uma merda que eu fiz no cabelo. Cara, eu não diluí. Olha o tanto de máscara que eu usei. Eu queria comprar aquele tubinho que eles vendem menor, que é mais barato. Porque eu não pretendo ficar mantendo essa cor no cabelo, sabe? Eu queria testar mesmo. Mas, pensando bem, foi melhor ter comprado esse aqui. Porque o outro... Eu com certeza teria acabado com ele inteiro. Só nessa... Nessa aqui. Bora vendo. 45 minutos com o tonalizante. E como vocês podem ver... Ele não foi o suficiente pra tirar o amarelado do cabelo. Coisa que eu achei que ia rolar. Então, assim, já não tô feliz. Porque eu não vou descolorir meu cabelo de novo. O que eu posso tentar fazer é passar o tonalizante pela segunda vez. Porém, não hoje. Porque, né? Sono. Bora lá tirar. O que que aconteceu aqui? Parece que meu cabelo tá meio roxo. Olha só. Ficou esquisitaço. Caralho, olha. O negócio é cinza. E... Tipo assim, aqui tá quase grisalho. Mas, assim, ainda tá belo. Ai, fiquei brava agora. Não vou mentir. A despont... Ah, blá blá blá. Desapontada estou. Assim, esse lado do cabelo quase ficou num tom que daria pra fingir que era isso que eu queria, sabe? Mas o resto do cabelo tá muito bizarro. Gente, eu tô chocada. Isso aqui, eu achei que ia ficar o mais próximo possível dessa cor. Eu não achei que ia ser só, tipo, um reflexo. Mas o quê? Pesquisei? Não. Apenas me basei nas experiências que eu já tive com a marca. Assim, e o bom é que meu cabelo tá muito macio agora. Ele ficou muito poroso logo depois da descoloração. Então, assim, realmente é uma boa máscara pro cabelo. Mas, nossa, gente, tô muito desapontada. Não chegou nem perto dessa cor. Ai, gente, que tristeza. Bom dia! Dia seguinte, tô parecendo o Rodriguinho. Gente, ficou muito manchado. E aí, o que eu decidi? Que vou descolorir de novo. Eu não vou descolorir meu cabelo de novo. Meu cabelo vai me odiar? Vai. Porém, é isso. Qualquer coisa eu raspo. Então, é isso, galera. Bem melhor. Aqui em cima ainda tá bem amarelo, gente. Não sei dizer o porquê. O cabelo deve ser mais resistente, mais grosso, sei lá. Mas, ó, quando passa a mão dá pra ver que ele tá mais branquinho. Daí, assim. Lavei agora e passei uma máscara fortalecedora para cabelos cacheados da Pantene. Que tem óleo de coco. Aquela máscara que você usa durante o banho e fica 3 minutos e tal. E o cabelo tá muito mais macio. Porque o cabelo descolorido fica poroso com facilidade. Então, agora vamos tonalizar pela vigésima vez. É isso. Segundo round. E assim, já sabemos que não vai ficar dessa cor, né? Embora eu quisesse. Porém, é isso que temos. Eu devia ter pesquisado mais dentro da Camaleão. Que eles têm matizadores, né? Pra loiro. E aí, talvez eu conseguisse chegar nesse tom. Não sei. Porém, é isso aí, galera. Então, foi assim que ficou. Mostrei imagens mais... Na luz natural mesmo, pra vocês. E assim, gente. Como vocês puderam ver. Eu passei uns perrengues pra chegar nessa cor, né? Duas descolorações. Duas tonalizações. No meio do caminho eu usei uma máscara de hidratação. Enfim, foi bem trabalhoso. Mas assim, gente. Apesar dessa coroa da minha cabeça tá meio alaranjada ainda. E eu não saber o porquê. Eu gostei do resultado. Não foi... Não deu a louca. E eu peguei uma cor aleatória. Já tem algum tempo, já, que eu tô querendo pintar o cabelo de acinzentado. Essa não era exatamente a cor que eu queria. Porém, curti. Vou manter? Não sei. Ainda tenho produto pra uma próxima usada, né? Vamos ver como é que vai desbotar. Se vai ficar muito amarelado. Se não vai. Caso eu pretenda continuar com essa cor, eu acho que eu vou ter que descolorir o meu cabelo com uma água oxigenada de 40 volumes. Porque a de 30 da Amandie que eu usei não foi o suficiente, tá? Isso danifica o cabelo, sim, com certeza. Talvez eu até prepare o meu cabelo pra uma próxima descoloração. E não sei, gente. O bom de raspar o cabelo é que se eu mudar de ideia amanhã, é só raspar, entendeu? Então, isso me deixa muito confortável. Como eu sempre fiz as coisas no meu cabelo, eu sempre encarei que, tipo, qualquer erro que eu fizesse, é isso. Tudo bem, fui eu que fiz. Então, essa é a minha desculpa pra quando dá errado. E pra quando dá certo também. Caraca, eu fiz sozinha em casa. Mas, assim, eu gostei bastante. Aqui na frente ficou levemente lilás, tá? A minha mãe falou que ficou meio furta-cor. Aqui em cima é a parte que me incomoda, que tá realmente, assim, destoando do resto. Parece que o meu cabelo não conseguiu pegar tanto do pigmento da máscara quanto as outras regiões da cabeça. E o meu cabelo tava virgem, gente. Eu raspei o cabelo da última vez. Ele já tava bem crescido de raiz. Tirei toda a tinta vermelha. Então, não é desculpa isso aqui. Eu não sei o motivo, porém, veremos. Gostei. No começo, eu achei que não ia rolar. E até que rolou, sabe? E aí, eu fiz essa maquiagem porque, o quê? Estava me sentindo gatíssima, sabe? Assim, agora eu já posso tirar esse item da minha lista de quarentena. Porque eu já fiz pão, já fiz merda no cabelo, o quê mais? Enfim, várias, várias coisas. É óbvio que, assim, durante a pandemia fica complicado a gente ir até profissionais de cabeleireiro e tal. Apesar de saber que já tem alguns salões funcionando. Eu, como sempre fiz as coisas em casa, eu me arrisco mesmo. Porém, não estou incentivando você a fazer nada disso em casa. Eu já conheço meu cabelo. Eu já tive corte químico. Já descolori várias vezes sozinha. Eu tentei sair do ruivo direto pro loiro. Então, assim, já conheço essa juba. Então, eu vou, assim, na louca mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Ativem as notificações. Temos vídeos toda quarta, a partir das 18 horas. E me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é lookbookdamanda. E lá no Facebook, segunda, quarta e sexta, a partir do meio dia e meia, tem look do dia pra vocês. Looks da vida real para ficarem em casa. É isso. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau.